Bom dia, caminhos da alma. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. Estamos no mês de outubro, que é conhecido pelo mês das bruxas. Temos o Halloween, que é muito celebrado e tem uma energia muito forte nos Estados Unidos, onde as crianças têm essa cultura de bater nas casas já fantasiadas e levar a cestinha delas e perguntarem por doces ou travessuras. Então, isso é muito forte lá. Aqui no Brasil não temos com tanta força, mas nos cursos de inglês a gente vê que eles sempre celebram essas datas também e as nossas crianças que fazem inglês sempre participam, meus filhos participam, sempre gostam. E eu quis trazer essa energia para vocês aqui também. O dia mesmo é só no final de outubro e no dia 31 de outubro, mas a gente já vai fazer algumas leituras aí com essa energia boa das bruxinhas do bem, aí dessa energia legal. E eu trouxe hoje então para vocês esse cenário bem de acordo e trouxe também dois baralhos que são muito típicos, né? A gente usa ele demais aqui, vocês veem que eu uso, que é o Abracadabra, que é o baralhinho aqui das bruxinhas. E esse também, que é o Lenor Bruxas aqui, né? Todos dois com essa energia das bruxas aqui. O nosso sol é até uma abóbora também, olha, né? Então, nós vamos com esses dois baralhos que são típicos aqui para o Halloween. E vocês vão poder escolher ou pelos decks, se vocês se identificarem mais dessa forma, ou pelos montinhos aqui. O número um, eu vou colocar esse bonequinho do Harry Potter. Quem acompanhou o filme sabe da saga dele, né? Ele é um bruxo. E aqui tá aqui, então, representado por esse bonequinho. Vai ser o número um, que vai acompanhar o baralho saltador. E o número dois, que é essa bruxinha, que tá aqui nesse vidrinho de álcool em gel que eu ganhei, que eu sou encantada com ela. Essa bruxinha simpática, que então vai acompanhar o baralho de número dois. Esse deck número dois. Então, façam as apostas de vocês, façam as escolhas. Onde que vocês acham que a espiritualidade vai trazer o recado, que os ciganos vão trazer o recado para vocês aqui hoje. Vou afastar o segundo montinho, que é o da bruxa. E nós vamos ver, então, o que o Harry Potter aqui tem a trazer para vocês com esse baralhinho saltador. Vamos ver qual é a energia do dia de hoje. Gente, no último vídeo, eu comentei somente na segunda opção. Eu tinha esquecido de falar com vocês o seguinte. Deixa eu até falar rapidinho. A partir de agora, eu fui orientada e intuída pelos meus mentores. Eu não vou fazer vídeos todos os dias durante um tempinho. E já vou esclarecer por quê. Eu preciso estudar algumas coisas. Eu preciso de tempo para fazer outros cursos. Eu comprei três livros voltados para a espiritualidade, que eu preciso trabalhar neles e estudar. Então, eu tenho que ter um tempo, sabe, gente? Então, eu estava me tomando muito tempo fazer todos os dias vídeos aí de 40 minutos como eu faço, né? Que são vídeos longos. Então, eu não vou deixá-los na mão. Eu vou continuar trazendo vídeos às segundas, quartas e sextas para vocês, como um compromisso. E aos domingos, eu trago sempre um café com cartas, que vai ser uma leitura mais leve, mais rápida. Então, de qualquer maneira, nós vamos ter quatro vídeos durante a semana. Não vou abandonar vocês, não. Só que às terças, quintas e sábados. Então, eu vou tirar um tempo para estudar e para cuidar de outras coisas do canal. Combinado? Até para desenvolver outros projetos, como eu fiz isso com o baralho agora recentemente, né? Eu preciso desse tempinho, tá? Então, não assustem. Vocês não vão mais ver vídeos às terças, quintas e sábados. Não precisa colocar recado, aconteceu alguma coisa? Não, é só mesmo que eu vou estar focada aí em outras questões que eles estão me pedindo. Tá bom? Vamos lá, então. Os trevos. Criança. A estrela. O caminho. A carta dos caminhos. O homem. E a mulher. Ok. Se eu sentir que eu preciso tirar mais alguma coisa, eu tiro aqui para vocês. Do contrário, nós vamos ficar com essas cartas aqui, tá? Acho que por enquanto é só. Bom, deixa eu ver aqui, então, o que eles trazem de mensagem para vocês. Eu vejo aqui com esse casal uma energia muito forte de um relacionamento, só que eu vejo uma criança aqui também. Então, o que que eu percebo? Pode ser que alguma dessas pessoas aqui, se vocês são as mulheres que estão me acompanhando e estão envolvidas com outro homem, mudem aí os personagens. Se assim for interessante, se vocês são mulheres e estão envolvidas com outra mulher, imagine que aqui tem uma outra mulher, né? Porque o baralho só tem o casal, não tem jeito de eu trazer. Se vocês são homens envolvidos com outro homem, também não há o menor problema de relacionamentos homossexuais. Mas é só vocês trocarem o personagem. Mas eu vejo que um de vocês dois aqui, que eu vou considerar que é a mulher, porque o público maior aqui é feminino, mas apenas por isso. Vocês, mulheres, então, estão lidando com esse homem e esse homem agiu com vocês de uma maneira mais imatura, tá? A carta da criança me traz uma certa imaturidade, uma certa infantilidade aí em tomar uma decisão. Ou, às vezes, uma imaturidade emocional. A pessoa queria estar com vocês, levar uma situação a sério, mas, de repente, o relacionamento começou muito bem. Vocês sentiram que tinham uma empatia muito grande. Rolava um assunto legal. Vocês tinham muitas coisas em comum. Perceberam isso. Uma química muito forte. Rolava também cama e era bom. E do nada, como por encanto, como se fosse uma varinha de condão. E alguém tocou e essa pessoa começou a esfriar, a afastar. Começaram a surgir pequenos problemas aí que vocês não identificaram de onde estava vindo. E aí vocês tentaram até mesmo uma aproximação. Tipo, olha, tá, o que está acontecendo? Por que você está agindo dessa forma? E essa pessoa meio que se esquivou. Para muitos aí, essa pessoa escolheu um outro caminho nesse momento e não ficou com vocês. E eu sinto que vocês estão nessa energia de perceber que ainda existe algo para ser vivido. Porque ainda que o contato não esteja acontecendo nesse momento. Opa, perdão, gente. Bati a mão. Ainda que o contato não esteja acontecendo. E vocês estejam, talvez, até bloqueados aí. Eu vejo que tem uma energia de que algo ainda vai acontecer. O as, dentro do tarô, sempre traz para a gente energia de novos inícios. Então, eu não vejo que essa história terminou. Vejo que vocês têm coisas para viver juntos. E aqui eu percebo, olha, a gente vê a abóbora, a gente vê o pássaro. A gente vê alguns elementos aqui que são comuns aos dois. Me trazendo essa energia de que vocês tiveram, sim, uma compatibilidade muito grande. Para muitos aí, vocês estão pensando, nossa, para falar a verdade, há muito tempo que eu não me identificava tanto com alguém. E mesmo estando afastados, vocês ainda percebem que existe aí essa energia, que existe aí uma coisa no ar, como se a própria vida dissesse a vocês. Não, não acabou mesmo. Vocês não estão equivocados com isso. Ainda tem fogo para queimar, né? E aí, só que vocês estão sem saber. Espera aí, mas o que eu posso esperar disso? Será que isso é fruto da minha cabeça? Será que isso é fruto da minha imaginação? Ou eu ainda vou viver alguma coisa com essa pessoa? A carta da estrela... Está dando muito reflexo, né? A carta da estrela me fala de boa sorte, gente. Que novas oportunidades vão surgir para vocês. Que tem sucesso. E, acima de tudo, que tem proteção divina. É como se a qualquer momento, esse caminho que vocês estão olhando aqui, que hoje vocês ainda não veem muito uma solução, ele fosse ser iluminado, né? E que aí essa pessoa fosse ter um discernimento, fosse conseguir limpar essa energia de maturidade, talvez vindo até de outros relacionamentos que ela passou e que sofreu, e hoje em dia acha que não vale mais a pena arriscar de novo. Então, eu percebo que essa pessoa que vocês estão esperando não veio até vocês ainda, primeiro porque existe toda essa energia aqui, né? De precisar fazer uma escolha. Tem a carta dos caminhos. Mas os caminhos me falam que ainda que ela tenha que tomar uma decisão muito séria, uma coisa tipo, se eu tiver que voltar com essa mulher, é como se esse homem aqui, imaginando que seja um homem, pensasse assim nesse momento, olha, eu sei que pra eu voltar com essa mulher, eu vou ter que trazer uma coisa muito certa, né? Não adianta eu vir com uma coisa meia boca, porque ela não vai aceitar. Ela já passou por essa experiência de uma imaturidade comigo, meio que eu já pisei na bola em algum momento, então eu sei que eu preciso voltar com algo mais sólido, com uma proposta concreta, seja pra justificar aquilo que aconteceu, e ainda que seja pra falar, ó, eu pisei na bola mesmo, simples assim. Eu não tive maturidade pra encarar isso, eu não dei conta de levar essa história até o fim, e, enfim, agora eu tô aqui, mas eu quero. Eu voltei com a cara e a coragem. Mas ele sabe que ele vai ter que oferecer algo de mais concreto. Por isso ele tá pesando nessa decisão. Mas, de qualquer maneira, a carta dos caminhos é uma carta que fala de caminhos abertos. Não é que tem grandes coisas atrás disso, não. Por isso que eu falei na energia da imaturidade. Pra alguns aqui, ou pra grande maioria, eu não vejo que foi uma coisa tão assim que falasse, poxa, isso não tem volta, isso é dificílimo de perdoar. Não. Pra muitos foi uma energia de imaturidade, de fechar outros ciclos. Podem ter questões financeiras, e essa pessoa achou que vocês não aceitariam que ela ficasse com você se não tivesse a altura de vocês, ou com algo de mais concreto pra oferecer. Pra alguns, essa pessoa aqui enxerga vocês muito acima deles, né? Num patamar acima aí, seja na parte financeira, seja na parte cultural, né? Ou tem ligação com a família de vocês, e hoje em dia sabe, poxa, eu tenho tanta ligação com o pai dela, com o irmão, agora eu pisei na bola, como é que eu calço a cara e volto? Então, tem toda essa energia aqui, mas essa pessoa vai entender que mesmo que vocês sejam diferentes em muitos aspectos, o que une vocês são exatamente essas duas semelhanças aqui, né? Que eu falei brincando, né? Que é as abóboras, os pássaros, o chapéu, a vassoura, essas coisas, enfim. Mas vocês têm coisas muito, que atraem muito um ao outro, e que foi o que uniu vocês, que foi o despertar do amor, foi isso, né? Então, o que eu percebo é que vai rolar uma magia aqui, né? Quem escolheu o Harry Potter não foi à toa aqui, ó. Olha só. Já temos a varinha mágica dele que está aqui também, né? E eu sinto que alguma coisa vai acontecer e essa pessoa vai despertar para isso, com o apoio da espiritualidade, claro, mas ela vai encontrar qual é o caminho que ela deve seguir aqui e a melhor forma de reaproximar de vocês, tá bom? Bom, vou tirar aqui também, para complementar, só o nosso banal aqui de coração para coração, o que que essa pessoa diria a vocês nesse momento, o que que ela está pensando. Já virou uma aqui, eu vou tirar uma só, que é o que eu senti aqui que precisa. Peraí. Ah, olha aí. Eu sei que errei, mas não desista de mim. Então, essa pessoa tem consciência de que em algum momento, esse afastamento, né, que ela gerou, que ela fez, ou vocês afastaram dessa pessoa, ou a própria pessoa mesmo afastou, porque falou, bom, não adianta nem eu ficar perto, eu pisei na bola feio, agora eu tenho que afastar. E ela agora, então, reconhece que errou, mas que pede que vocês não desistam. Por que que ela quer que vocês não desistam? Porque ela ainda tem muita esperança de que ela ainda vá trilhar esse caminho de novo e venha ao encontro de vocês. É o que ela quer, é o que ela pretende. Vai ser de imediato? Não me veio nenhuma carta mais rápida que diga que isso vai acontecer tão rapidamente assim, não. Mesmo porque eu vejo que esses trevos me trazem que é como se essa pessoa estivesse buscando ali a... o trevo da sorte, né, o trevo de quatro folhas dela. É como se ela ainda estivesse buscando por uma resposta, pedindo a espiritualidade e aguardando que isso chegue. Mas ela já reconheceu que errou e, principalmente, ela tem plena consciência de que o que ela quer é voltar pra vocês, né, pra vir ao encontro de vocês e aí, dessa vez, fazer, então, uma proposta de uma maneira diferente pra que vocês possam acreditar e estar com elas. Tá bom? Esses foram os recados, então, pra quem escolheu a primeira opção do Harry ali. Vamos ver agora aqui. Deixa eu voltar com isso pra cá e vou voltar com essa energia aqui pro baralho também, tá? Porque, de repente, é o que o grupo dois precisa. Ah, não, não. Não preciso, não, que eu esqueci que o grupo dois é o azulzinho. Apaga tudo que eu disse. Vou deixar o Harry só enfeitando o nosso cenário ali e vou pegar aqui agora a bruxinha. Pra quem escolheu a bruxinha aqui, então, vamos deixar ela ali, ver se ela fica visível pra vocês ali, assim. Vamos ver aqui, então. Já ia pegar outro baralho, tá vendo? Eu até esqueci. Gente, pra quem escolheu o baralho de número dois, vou trazer o recado mais uma vez porque tem sempre gente nova entrando no canal e não é todo dia que todo mundo assiste aos vídeos. Claro, eu tenho essa consciência. O que que eu vim trazer pra vocês? Até hoje, a gente tinha vídeos todos os dias da semana, né? O canal fez um ano agora e há um ano a gente fez exatamente agora, né? Dia 1º de outubro. Então, há um ano, eu trago vídeos diariamente, religiosamente pra vocês. E de uns seis meses pra cá, também, no Instagram, no TikTok, enfim. Mas eu tô sentindo, e eles me intuíram, os mentores, os guias, enfim, que eu devia procurar outras formas, assim como eu já criei o baralho agora. Agora, eu andei comprando três livros da parte da espiritualidade e eu preciso ler, ter tempo pra estudar esses livros e desenvolver ainda mais a minha parte espiritual. Então, eu não tô tendo tempo, porque o canal Crescendo, são mais pessoas pra eu dar retorno, pra eu responder aos comentários, pra fazer as leituras, pra cuidar da questão do baralho. Então, eu peço a compreensão de vocês que, a partir de hoje, eu vou continuar aqui, eu não vou abandonar vocês de forma alguma. Mas eu vou lançar vídeos às segundas, quartas e sextas, tá bom? No domingo, eu sempre vou trazer o Café com Cartas. E às segundas, quartas e sextas, eu trago os vídeos normais. Ainda mais que eu gravo vídeos muito longos, sempre na faixa de 35, 40 minutos. Isso toma muito tempo ao longo da semana pra postar diariamente. E, como eu disse, eu realmente preciso desse estudo agora, né? De parar pra atender a eles que querem que eu faça outros projetos. Então, nas terças, quintas e sábados, nós não vamos ter, durante um tempo, pelo menos, mais vídeos do Caminhos da Alma, tá bom? Mas vocês vão continuar tendo segunda, quarta, sexta e sempre aos domingos também o Café Nosso. Combinado, gente? Só pra vocês não se sentirem desamparados ou ficarem colocando comentários de que... Perguntando, preocupado, se aconteceu alguma coisa. Não. Não aconteceu nada. Só tô dando mesmo a satisfação. E aí, isso já começa a vigorar essa semana. Certo? Opa, já temos duas aqui. Eu vou deixar. Já pulou o navio e a carta dos lírios. Depois eu abaixo aqui a câmera um pouquinho pra facilitar a visualização de vocês. Os baralhos, gente, eu ainda tenho alguns. A venda tá sendo feita pelo WhatsApp do canal, que tá descrito aqui embaixo, ó. Como primeiro comentário afixado. Pra quem quiser entrar em contato lá. Perguntaram se eu vou fazer outra edição. A princípio, não. Essa, terminando, vai ser essa mesmo, tá bom? Então, quem ainda quiser, entre em contato pra não ficar sem, porque vai acabar virando edição de colecionador mesmo. Porque eu não acredito que eu vá fazer outra tiragem desse, não. Mais pra frente eu devo lançar um outro oráculo. Mas é um projeto a longo prazo. Também não vou dizer que é por agora, não. Tem outras coisas que eles estão pedindo aí na frente. Então, quem quiser ainda de coração pra coração, corre lá, que ainda consegue pegar. Vamos lá. Aqui a gente já tem o que a gente precisa. Saímos com os livros e a carta do cachorro. Depois eu pego aqui, se precisar de mais alguma carta, tá? A princípio, eu acho que é isso aqui que eles querem que eu traga. Vamos dar uma olhada aqui, então. Navio, lírios, a mulher. Os ratos, a foice, os livros e o cachorro. Deixa eu só ver o que que eu preciso trazer pra vocês aqui. Tem alguém aqui uma energia muito de tristeza, de perda mesmo, né? Vocês estão numa atitude aí, ou passaram por uma tensão muito grande recentemente, e aí eu vejo uma perda de energia muito grande. Como se vocês estivessem sentindo roubados aí nos sonhos de vocês, nos projetos. Pra alguns pode ter sido uma perda financeira, pra outros uma perda emocional muito grande, um rompimento. Alguém pode ter perdido um trabalho e com isso sofreu um golpe aí na empresa, né? Onde vocês trabalhavam. Alguém prometeu alguma coisa e na última hora deu o cargo pra outra pessoa. Alguém pegou um empréstimo, algum amigo pegou um dinheiro com vocês e não quer... Não tá afim de honrar esse compromisso. Eu vejo aqui uma atitude de tristeza. Alguém aqui muito triste. Se for um relacionamento amoroso, alguém afastou-se de uma pessoa que ama. E aqui eu vou colocar essa mulher em linha geral. Então, se você é um homem, essa mulher pode simbolizar a mulher que saiu da sua vida. Se você é uma mulher e também envolve com um homem, essa mulher pode ser a sua, tá? Mas eu vejo alguém aqui muito triste. Ou, se é uma questão de trabalho, vocês podem ter sido traídos por essa figura que simboliza um amigo, ou um patrão, alguém assim, tá? E aí eu vejo, então, que tem alguém realmente nessa vibração de frustração. É como se vocês estivessem desencantado e perdido a confiança aí. Pra alguns eu vejo uma energia muito forte mesmo de amizade. Olha, alguém em quem vocês depositavam uma confiança muito grande rompeu com vocês. Ou, por outra, aprontou e levou vocês a romperem com eles, né? Justamente porque vocês não estavam mais acreditando que era possível que isso acontecesse. Talvez pra muitos aqui um amigo de muitos anos, um colega de trabalho que vocês até colocaram lá na empresa, um chefe em quem vocês fizeram tudo, vestiram a camisa da empresa. Mas eu vejo que foi uma traição que judiou muito de vocês. Se foi aí a questão amorosa, então vocês já entenderam que é alguém que era muito querido, que era muito próximo, né? Um envolvimento que vocês já tinham, que podia ser recente, mas que era sério e profundo o suficiente pra magoar, né? Pra machucar, ou era uma coisa de muitos anos e vocês meio que... Tá, e agora? O que eu faço da vida? Esse corte foi necessário. Aqui a gente vê a carta da foice. E a espiritualidade me traz que pra muitos aí isso foi realmente necessário. É como se fosse aquela carta da torre no tarô. Que quando vem, desaba tudo, né? Coloca a gente lá embaixo. Mas por quê? Porque a gente precisava passar por aquilo em termos de aprendizado pra poder sair dessa situação de uma forma mais madura, mais equilibrada, e enxergando aquilo que tava errado e que a gente até então não enxergava. Então teve dedo da espiritualidade, sim, pra grande maioria de vocês. O que consola é saber que essa situação, seja ela qual for, a parte amorosa, a parte profissional na vida pessoal de vocês, vem agora um período de estabilidade. Os lírios me falam que vocês vão entrar numa nova energia agora de tranquilidade, de paz, vem harmonia. Então aquilo que ainda tá um caos na vida de vocês, né? Esse corte aqui que gerou ainda tanto... Tanta tristeza, tanta frustração, isso volta pro caminho de vocês agora na forma dos lírios. Então vai ter uma resolução. A carta dos lírios, quando... Perdão, da foice, quando ela sai, a gente sempre fala, imaginem uma plantação, né? Você tá num sítio, numa fazenda, numa roça, num pedacinho de terra, o que for. Quando a gente passa, né? Ali o arado rente, passa a foice, é por quê? Pra depois voltar e plantar de novo, mas pra que venha um... De uma nova forma, né? Que brote tudo de novo, mas que tire aquilo tudo que tava ali, que já não dava mais certo. Então, de alguma forma, isso que foi feito um corte na vida de vocês aqui, que gerou essa frustração e essa tristeza, foi um mal necessário, entendam isso. Causou muita dor? Causou. E ainda causa. Pra muitos aí, vocês ainda estão muito derrubados com o que passaram. É o que eu vejo. Porém, como eu falei, foi uma coisa extremamente necessária. A espiritualidade entende que isso estava no propósito de vocês, que vocês precisavam passar por isso pra agora, transformar e vira, então, esse período lírio, né? Esse período dos lírios aqui, onde vai ter um novo florescimento. A gente não cortou? Vai florescer de novo, tá? E vem agora num novo formato. Nesse novo formato, eu vejo que muitas coisas vão ser esclarecidas. A carta dos livros aqui tá com o livro aberto já, né? Então, tem muita coisa escrita aqui, muita coisa vai ser falada, muita coisa vai ser colocada à mostra. Então, se tinham situações aí que estavam confusas, eu vejo o 10 aqui, ó. Deixa eu focar, peraí. Aqui, ó. O 10 sempre fala de final de um ciclo dentro do tarô, não é assim? Então, esse período ruim chegou ao fim, porque o esclarecimento tá vindo pra vocês. Tudo aquilo que ficou engasgado aí com muitos de vocês, né? Querendo botar pra fora, querendo tirar uma satisfação, tentando entender o que aconteceu e por que vocês foram alvo disso, vem pra vocês. Mas não vem pra vocês ficarem amargos, pra vocês questionarem, pra partir atrás, pra tirar a satisfação, pra cobrar. Não, gente. Tudo aquilo que vem pra vocês, vem, como eu sempre falo, com o intuito de um aprendizado, de uma evolução, de um amadurecimento pessoal. O que a espiritualidade quer que vocês entendam é que isso que vai ser falado aqui tem que ser analisado por cada um de vocês, porque cada um tá trazendo uma situação específica. Pra uns é um, como eu falei, uma traição no trabalho, pra outros é com um amigo da família, com alguém da família, alguém muito próximo, um familiar. Pra outros é uma questão amorosa. Cada um de vocês vai encaixar na situação e vai reagir de uma forma diferente. Mas o grande tchan da história aqui é vocês entenderem que o que tá vindo aqui de esclarecimento é que pra vocês amadureçam, tirem o que for de aprendizado dessa situação e descartem o resto. Não é pra guardar mágoa, não é pra vingar, não é pra bater de frente. Por quê? Porque esse sentimento vai fazer mal só pra vocês e vai impedir que vocês vivam o novo, porque tem mudança chegando. Em cima desse esclarecimento que vem pra vocês, vocês vão se sentir mais fortes e corajosos pra viver uma nova história, tá? A carta do navio me fala de questões comerciais que vão ser resolvidas nesse momento, tá? Então, se vocês passaram aí um perrengue com a questão financeira, tá? E não sabem como é que vão fazer. Aqui traz mudanças significativas. Aqui traz bons negócios. Aqui traz relacionamentos comerciais e ganhos financeiros, gente. Vindo de lugares distantes, tá? Pra muitos aí, eu vejo até uma viagem bem longa. Então, tenham certeza que em cima do que for falado, vocês vão aprender, vão sair dessa vibe de tristeza, de carência, de tensão. Aliás, pra muitos aqui, ó, dá uma olhadinha na saúde, tá? Vocês estão com o emocional de vocês muito dançado e tá pedindo aqui que vocês cuidem disso um pouquinho mais. E em cima disso que vai ser falado dos livros, que vai ser esclarecido, essa verdade que vem à tona vai fazer com que vocês, enfim, tomem algumas decisões, sabe? Não é aquela decisão tipo Ah, é? Aprontou comigo? Filandou. Tô indo embora, peguei o navio e vazei. Mais ou menos isso. Mas é como se vocês dissessem Uhum, entendi. Ah, foi isso então. Não, bacana. Então, se até hoje eu fui tão devotado a isso, aquilo, aquela pessoa, beleza, agora eu vou curtir da minha vida. Agora eu vou cuidar de mim. E essas mudanças vão chegar. Os convites vão surgir pra vocês. Tem coisa de longe vindo. Tem coisa muito boa chegando pra vocês. Mas vocês vão ter que se permitir, tá? Largar a mão dessa tristeza, largar a mão da raiva, entender aquilo que for falado, né? Entender que teve um propósito, que o corte foi necessário, que vocês tinham que passar por esse aprendizado, pra aí sim, então, chegar nessa fase de harmonia e virem essas mudanças pro caminho de vocês, tá? Bom, deixa eu tirar aqui um recado dos anjos pra vocês. eu não vou tirar o nosso de coração pra coração porque eu não senti que tá mais focado pra essa questão de amor. Não senti, gente, na minha energia. Então, eu não vou tirar e nem do romance angels, tá? Pra quem trouxe uma questão amorosa, vocês tentem encaixar com esse recado dos anjos aqui. É com vocês, viu? Pra quem trouxe uma questão amorosa, é com vocês. Vocês é que vão encaixar aqui. Isso que aconteceu com vocês. Esse corte, essa tristeza que essa pessoa gerou, né? Se essa pessoa voltar pro caminho de vocês e trouxer as explicações, ótimo. Vocês vão entender e vão pensar, ok, eu tô disposta a dar uma chance, eu entendi o que foi a história, eu fui capaz de perdoar, eu quero essa pessoa na minha vida, então, bacana. Eu vou terminar, eu vou terminar com o sofrimento, né? Na verdade. E vou oferecer essa nova oportunidade aqui e vou viver essa nova história. É com vocês, tá bom? Se é uma questão de trabalho, também é com vocês. Vocês vão entender o que aconteceu, se é preciso um perdão aí pra esse chefe, pra esse colega de trabalho, pra esse amigo, pra esse familiar, aquilo que vocês passaram e vocês é que vão dar rumo nisso. Vocês é que vão decidir aquilo que querem agora pra vida de vocês. A oportunidade virá pro caminho de vocês. Tem muita mudança chegando, mas tá na mão de cada um de vocês fechar esse ciclo que aconteceu aqui, tá? O que que vai ser plantado agora em cima disso aqui, que foi cortado, né? Que a terra tá preparada. O que que vocês vão plantar pra colher daqui a pouco tá na mão de cada um de vocês. Vocês vão decidir. Tá certo? Então, esses foram os recados da bruxinha pra vocês. eu espero que tenha feito um pouquinho de sentido aí na vida de cada um. Como é uma tiragem geral, aquilo que não ressoar não precisa levar tão a sério, é só descartarem. Afinal de contas, a tiragem realmente não é pra todo mundo. Peguem somente aquilo que condiz com a verdade de vocês, com a história de vocês e o resto vocês descartem. E a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA! Tchau, tchau.